Os protestos seguem forte no mundo contra a França, após o presidente Emmanuel Macron defender a liberdade de expressão, como no caso da publicação de charges do profeta Mahomet. Dezenas de milhares de pessoas participaram nesta terça-feira de uma mobilização em Dhaka, capital de Bangladesh, para pedir o boicote a produtos do país europeu. Durante a manifestação, cartazes com o rosto do chefe do governo foram queimados. A defesa veemente do presidente francês ao direito de divulgação das ilustrações ocorreu após a morte de um professor decapitado em um atentado islamita em 16 de outubro. O assassinato foi uma retaliação à atitude do profissional de educação de mostrar em sala de aula charges do profeta Mahomet. As imagens eram as mesmas publicadas pela revista satírica Charlie Hebdo e que desencadeava o assassinato de 12 pessoas em 2015. Em Dhaka, capital de Bangladesh, a polícia calculou que mais de 40 mil pessoas participaram da passeata organizada pelo partido islamiandolá Bangladesh. O protesto foi contido antes de a multidão se aproximar da embaixada francesa. Na Síria, as pessoas também queimaram imagens de Macron e, na Líbia, bandeiras francesas foram incendiadas. Os supermercados do Catar, do Kuwait e de outros países do Golfo retiraram os produtos franceses.